Música Nós somos olhopresentes, nós somos uma força que vem de outro universo, regido pelo cometa Halley, abençoando jovens rebeldes que queriam mudar o planeta Terra. Essa era a ousadia, esse era o projeto, o projeto do Clube dos Operários. Ainda bem que eu gravei, hein, mano? Olha, André! Aconteci, meu! E aí Amém. 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 O que você acha? A preparação do 3D aí. Como vocês estão vendo, já colocamos o 3D. Já preparamos ele antes. Aí estamos indo para a arena fazer o teste, né? Já colocamos as roldanas lá já. Estão preparados, vamos colocar as cordas. Puxar ele hoje e começar a demarcação das cadeiras para o mosaico. Saiu da mente de Antônio Pereira, visionário, revolucionário, que mudou a história da cidade, que chegou na Várzea, foi à margem do Rio Tietê e fez a primeira convocação. No seu grito, apareceu Rafael Pevoni, o grande capitão do time Santos do Mundo. Rapazes heróicos, rapazes que queriam mudar a cidade. Puxar ele hoje, acho que não vai dar. Acreditaram no poder da voz do nosso fundador, Antônio Pereira. Jamais esqueçam esse mundo, pois é ele que ilumina nossas mentes nas noites de setembro que refletem 114 anos de existência. aqui é uma das minas dela. Vem se a gente tá em 4. Isso, isso é ponto. Pode, mas cuidado. Pega o bolo. Pra trás, pra trás. Puxa pra frente. Puxa lá na ponta, MD. Puxa pra cima aí. Puxa pro seu lado aí, MD. Puxa pro seu lado. Puxa pro meu lado. Puxa pro seu lado. É o meio dele aí, sabe? Aqui é o meio dele. Passada da Libertadores, aqui ó. O meio dele. Desenrola igual o cala-boca Cauê. Desenrola igual o cala-boca, entendeu? A parte de baixo aí, ó. É a parte maior. A parte de cima aqui é o soquinho, olha. Vai, galera, de reto aqui, ó. A parte de cima aqui, ó, do meio. Isso é o Corinthians Paulista. Isso é nossa vida, nossa história, nosso amor. Todos nós somos o Corinthians. E o Corinthians somos nós. Porque cada um de nós é uma parte desse gigante DNA que forma essa entidade onipresente que transcende e molda o caminho das pessoas para serem pessoas que mudem os caminhos das outras pessoas. Deixa a parada do jogo que é melhor, mano. Não tem mal olhado, não tem nada. Ó, tem mais outro que o futebol. Tem que ver se vocês são proibidos. Eu tenho que atirar uns dois. Cada um de nós tem a responsabilidade de ser o próprio Corinthians e fora de gente. Essa responsabilidade muda o mundo e transforma a vida de outras pessoas que se tornam Corinthians como nós. porque nós somos o time do povo. Sofia o povo, de fadelo do mundo. Tá fazendo a linha do meio do campo, aí o meio do moseco tem que parar na linha da reta dele. Caralho lá. Calma. Já tem que ir aqui na peleira, né? Acorda. É, já tem que ir na peleira, já acorda. Ó o negócio, tá bem fazendo aí, né, Niquil? Vem cá, mano. Tá se preocupando isso. Bruna, tô indo aí, peraí. Maravilha, tá bom pegar esse lado aqui, a passão tá comendo o meu irmão. Eu acho que tem que entrar o bem já lá na linha, mano. Vai soltando lá. Pegando desse lado aqui. Passou pra esse lado aí. Não é pra dar um bem reto, descer tudo junto. Não, tem que ir aqui já lá, mano. Solta aqui, solta aqui. Vai, vai. Vai, vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí na direita aqui. Trabalou. Trabalou, tá bom. É, tem que ter essa fita, velho. A parte aí que passa é só rasgar, mano. Mas é a parte que divide a cadeira. A parte que vem lá do meio. Acha as duas do meio. Nós prende as duas do meio primeiro e vai. A parte que vem lá do meio. Então, ele vai estar escrito 114 anos, né? Corinthians. Em cima, na leste superior e na interior, 114 anos. E aqui vai subir um homoceico de 3D, né? Vitalizado, na verdade. Vamos subir na hora do time virar, né? O time de ventana, a gente vai. Peguei 8, 14 anos e vamos lá de domingo. Tem domingo, né? Acabou 5 horas, paramos de trabalhar. Ficamos no carro aí até... Até as 8, até começar a trabalhar de novo. Tamo aí. 9 e meia já, tomamos café. 10 horas, já começou a trocar. Tipo idade de novo. Aí a rápida tá chegando ainda. Daqui a pouco, tá mais ou menos uns 70%. Vai chegando, chegando. Vai chegar mais gente, vai melhorar mais. Deve ser mais rápido, né? De baixo pra cima e a outra metade. Pra baixo, tá? Obrigado. Aqui tá fazendo um somo dessa forma. Deve ser mais rápido na cama. Vai passando ali pra o primeiro. Aí tá passando assim. E aí, quando tá colado, pega o bolinho de baixo. E vem colado, tá? Obrigado. O mais importante, mano, é a marcação. Se tiver sem a grama, se tiver a marcação aqui feita, é feita. Se tiver dúvida, pergunta. Se tiver um bagulho feito aqui, você não sabe se é marcação. Pergunta, pode chamar a grama. Obrigado. O importante é cada marcação se acerta. Vai sair a... Vai fazer o problema ali. Pergunte. Não, é macho. Se tiver que sair o terceiro bloco ali. E rápido, um ponto importante. Esse é o segundo. Eu acho que é o terceiro. Um ponto importante também, mano. Não precisa fazer com pressa, mano. Tá ligado? Vamos fazer o trampo de boa pra fazer o bagulho certinho. Colocar as três fitinhas. Tá ligado? Sem pressa, mano. Não precisa atropelar, não, mano. Tá aí querendo fazer um monte. Vamos buscar a perfeição da parada mesmo, tá ligado? É... Ver o qual que você se encaixa e ir fazendo, tá ligado? Tem mano que tá vindo já colando com a parada. Mano, ver o que você se encaixa o melhor, mano. Vai fazendo, tá ligado? Mas assim... O importante é no final que tá aqui, ó. Colado. Com calma, mano. Com calma, sem pressa, sem afobação, mano. Tá ligado? Com cuidado, mano. Fazer o bagulho com cuidado mesmo, mano. Não pegar a fita e esticar muito, tá ligado? Um pedacinho de fita, não precisa ser muito grande. Fechou, rapaz? A gente acha que não, mano. Mas isso aqui exige concentração, mano. Às vezes você tá aqui trofando uma ideia, pá. Mano, se eu ver se você já jogou a branca com o sul, tá ligado? Então vai exigir concentração no nosso também, tá ligado? Não é só vim passando, pá. Dezenove e meu total. Dezenove. A conta aí é brincadeira pra cada. Se você quiser contar aí, mano. Não, 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 não. E diferente do momento, diferente da fase que esteja vivendo, nós temos sempre cumprido o nosso papel. Qual que é o nosso papel fundamental hoje? Apoiar incondicionalmente na arquibancada. Por exemplo, essa festa que a gente tá planejando hoje, já tem mais de dois meses que isso tá sendo planejado, entendeu? Reuniões na sede, você perguntou por quem é planejado, né? Obviamente, sempre parte pelo departamento de bandeiras, com o coração da torcida. Hoje, junto aí com o projeto que a gente tem na diretoria de arquibancada, a gente na semana é praticamente aí todo dia ali se falando, se conversando. Tem uns problemas que aparecem no meio do caminho aí, mas o que vai fazer a diferença é a nossa união. Ontem mesmo nós já batemos o bocão um monte de vezes, desentendemos. Mas é tudo em troca da perfeição, né? A gente tem um lemão aí do nosso fundador aí, que o Deus de perfeição é eterno. A frase é do Flávio Lacell. Então, o nosso desgaste, isso aí pra nós não é nada. Nossa busca é a perfeição, é atingir a perfeição. Assim como o clube tem que executar isso, os jogadores têm que fazer isso dentro de campo. Nosso objetivo é esse, dentro da arquibancada é chegar no máximo de perfeição possível. Então, por isso, requer o tempo, requer o planejamento que tá sendo feito aí há muito tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a fita querendo ou não, ela fica muito tempo solta, mas... A gente queria muito fazer esse tipo de registro, onde a fiel torcida fosse protagonista. E a fita querendo ou não, ela fica muito tempo solta, mas... E a fita querendo ou não, ela fica muito tempo solta, mas... E a fita querendo ou não... E a fita querendo ou não... E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.